Você já tá ligado que aqui com a gente o seu pedido é uma ordem, então eu tenho a honra de trazer pra vocês a aula completa de A Banda, do Chipoark. Coisas de amor, a minha gente sofrida despedida. Vocês pediram muito essa música da década de 60, que é um clássico. Ela se inspira bastante nas bandas marciais, dessas que a gente tem hoje em dia mais no interior. Isso vai ficar bem visível no arranjo que eu trouxe hoje, onde a gente tem uma linha de baixo bem característica do gênero e várias progressões harmônicas lindíssimas que vão ser uma delícia de tocar, eu tenho certeza que você vai amar. No final você vai me contar nos comentários o que você achou. Hoje quem me acompanha é o violão Eagle, MN860, que já tá afinado, preparado no jeito. Então, bora pra aula. Então, enfim. Fica no aqui. Identificação rápida. Se assanhou pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Estava à toa na vida O meu amor me chamou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor A minha gente sofrida Despediu-se da dor Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço E pensou quem dera moço Pra sair do terraço E dançou A moça feia debruçou na janela Pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espalhou Na avenida insistiu A lua cheia que vive escondida Surgiu minha cidade toda se enfeitou Pra ver a banda passar Cantando coisas de amor Mas para meu desencanto Que era doce acabou Tudo tomou seu lugar Depois que a banda passou Em cada qual no seu canto Em cada canto uma dor Depois da banda passar Cantando coisas de amor 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 Que coisa linda essa música, né? Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas aquelas coisas que você já sabe E se você quiser uma aula ainda mais detalhada É só clicar na carta que tá aparecendo aqui em cima Ou no link que tá na descrição Espero na aula mais detalhada Abração e até mais